E que não ia mais tocar nesse assunto, porque na verdade, essa novela vai durar um bom tempo, é uma novela da vida real, e eu tô falando de Ana Rickman e Alexandre Corrêa. Mas peraí, temos mais um capítulo? Temos um capítulo que eu vou falar, porque, gente, é o seguinte, quando envolve criança, é muito complicado. Não se faz isso. Alesinho, filho do casal, que inclusive fez aniversário há pouco tempo, Ana Rickman fez festa, tava com o Edu Guedes, ok. Alesinho foi visitar o pai, e Alexandre Corrêa filmou o menino, né, na mesa ali comendo, filmou de um jeito que o garoto não viu, mas ele falando, eu não vi agressão. Eu estava lá o tempo todo, quem fala que houve agressão, não houve agressão, falando dos pais. O Alesinho, entendeu, gente? É uma criança, e o pai filmou isso e botou nas redes sociais, gente. É verdade. E aí a exposição, beleza. Eles querem brigar, eles estão com muitos processos, um contra o outro, houve agressão, não houve agressão, aquele papo todo. Mas é entre os dois, botar uma criança, gente, ali no meio, ainda filmar, ainda expor o próprio filho a isso. Não. Não dá, gente. Aí, o pessoal da Ana Hickman, a defesa da Ana Hickman, se pronunciou e falou o seguinte, né, vou ler aqui pra vocês. Em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar a Ana Hickman, agredida moral, física e financeiramente por ele, Alexandre submete a criança à constante humilhação pública. E a assessoria continuou, a defesa também da Ana Hickman, avisando que o Alesinho não viu a agressão porque ele foi tirado. Ai, entendi. Antes. Não tava no local na hora, isso dito pelo próprio Alexandre Corrêa na época e pela própria Ana Hickman, né? Então, assim, eu só lamento, ok, gente, vocês brigaram, vocês estão em pé de guerra, mas existe uma criança. Isso não se faz, gente. E lembrando o quê? Se fosse a Ana Hickman fazendo isso, também seria odioso. Um absurdo. Eu não tô defendendo nenhum outro. Exatamente. Não mete criança no meio. Exatamente. Deixa o filho fora disso, porque, gente, causa um transtorno na vida da criança depois. Meu pai do céu. Terível. Nossa. Não vale a pena. De verdade. É expor uma criança isso, não. Vale pra passear, pra brincar, se divertir, ser criança. Sim.